Um acidente aéreo deixou vários mortos e feridos nesta sexta-feira, na cidade de Coikod, estado de Kerala, na Índia. De acordo com o Ministério da Aviação do país, o avião saiu da pista e caiu em uma vala de 10 metros de altura após pousar sob forte chuva. A Air India Express informou que 184 adultos e 10 crianças, além da tripulação de 7 pessoas, estavam a bordo do avião. O voo era proveniente de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Encontrei uma criança embaixo de uma caixa no avião. Assim que a peguei, vi que tinha graves ferimentos na cabeça. Criança pequena, por volta de um ano e meio. Coloquei ela no carro. Se estivesse em uma ambulância, talvez ela teria sido salva. É uma viagem cheia de buracos e sou o único motorista. Levei a criança ao hospital, mas ela tinha morrido. Um canal de televisão local informou um problema no trem de pouso da aeronave que não pegou fogo. O último grande acidente de avião na Índia foi em 2010, quando um Boeing 737-800, da mesma empresa, ultrapassou a pista e explodiu em chamas, em Mangalore, também vindo de Dubai. Na ocasião, 158 pessoas perderam a vida e apenas 8 sobreviveram.